Música Olá amigos do ProvaGTI, Grupo Itinerante, sejam bem-vindos de volta a essa aula 7 do módulo 4 onde a gente vai começar a fazer aqui exercícios para a banca ESAF, questões de prova aqui da ESAF fazer desde a 30 até a 45, ok? Ok, lembrando que esse é o módulo 4, gestão de segurança da informação, fizemos aí SESP, FCC, SESGranil agora chegou a ver a ESAF, vamos fazer aqui uma bateria de 16 questões a partir de agora A 30 diz o seguinte, assinale abaixo a opção que apresenta o conceito de segurança da informação segundo a ISO 27002 A segurança da informação pode ser definida com a proteção contra um grande número de ameaças e informações de forma a segurar a continuidade do negócio, minimizando danos comerciais e maximizando o retorno de possibilidades e investimentos B. Segurança da informação é resultado da aplicação planejada de objetivos, diretrizes, políticas, procedimentos, modelos e outras medidas administrativas que definem como são reduzidos riscos da informação C. Segurança da informação são procedimentos específicos sobre hardware, software e peopleware que definem o que deve ser feito para assegurar que as informações estão seguras D. Segurança da informação é implementação dos requisitos de negócio para controle de acesso, gerenciamento de acesso de usuário responsabilidade do usuário, controle de acesso à rede, controle de acesso do sistema operacional controle de acesso às aplicações e monitoramento de sistemas da informação D. Segurança da informação é a definição dos requisitos de segurança de sistema, segurança de sistema de aplicação Controles de segurança de segurança de arquivos Pessoal, começamos aqui com a questão fácil da ESAF A resposta correta é a letra A, a gente vai ver lá na definição de segurança, logo no início da norma O que é segurança da informação 0.2, nem vou perder muito tempo aqui comentando sobre isso Desculpa, é 0.1, né? O que é segurança da informação 0.2 é porque é necessário E lá está escrito justamente o que a gente tinha aqui na alternativa A Certo? 31 diz o seguinte Na ISO 27002, com relação ao tempo de duração de um acordo de confidencialidade Tem-se que A. Obrigatoriamente dura um ano B. Não pode durar menos que 5 anos C. Não pode durar menos que 10 anos D. Obrigatoriamente dura mais que 3 anos E. Pode durar indefinidamente Ok A resposta aqui é a letra E Isso está aqui nos acordos de confidencialidade pessoal Que está lá dentro da estrutura da organização da segurança da informação Na organização interna 6.1 da norma 27002 E lá nós temos diversas diretrizes para o termo de acordo de confidencialidade E tem por descrito justamente quais são os pormenores, as preocupações que devemos tomar E existe a diretriz que diz que quando necessário, quando for realmente aplicado Que a confidencialidade está sendo acordada com a parte interessada Seja ela um fornecedor Ou um funcionário recém-contratado Ou um funcionário que está em seleção Seja ela quem for, está assinando Que está se comprometendo a preservar a confidencialidade da informação Para a qual está tendo acesso indefinidamente Ou seja, não prescreve este prazo para a qual está se comprometendo a guardar a informação Ok Então, a letra E Temos lá em organizando a segurança da informação Organização interna 6.1 a categoria Dentro da categoria temos lá acordo de confidencialidade O controle está aqui E o texto veio da letra B de bola das diretrizes Tempo e duração esperado de um acordo Incluindo situações onde a confidencialidade tenha que ser mantida indefinidamente Perfeito? Era isso que a questão estava perguntando 32 diz o seguinte Na ISO 27002 afirma-se que convém Que o responsável por assegurar que as informações e os ativos associados com os recursos De processamento da informação estejam adequadamente classificados Seja o Quem é o responsável? A. Auditor B. Gestor de infraestrutura C. Proprietário do ativo T. Gestor da segurança da informação E. Coordenador do comitê de segurança da informação Bom, resposta a letra C de caso é o proprietário do ativo Isso aqui está em gestão de ativo, sessão 7 da norma 27002 Está lá em responsabilidade pelos ativos E tem justamente um controle que descreve Esse controle aqui do proprietário do ativo Quem vem fazendo aqui questões com a gente FCC, SESP, desde o início desses módulos Desde o módulo 1 aqui da série de Módulos para exercícios de segurança Gestão da segurança Já passou por várias questões comigo aqui Que tratam justamente esse controle e suas diretrizes Então vamos lá na categoria de responsabilidade Resposta aqui era proprietário do ativo Letra C de caso Gestão de ativos, sessão 7 Responsabilidade pelos ativos, 7.1 Essa categoria Temos lá responsabilidade pelos ativos Proprietário dos ativos Convém que todas as informações e ativos associados Com o recurso para o acessamento da informação Tem um proprietário designado E nas diretrizes justamente Nós temos a letra A Nas diretrizes Asegurar que informações e ativos associados Com o recurso de processamento das informações Estejam adequadamente classificados Ok? Então essa era a resposta Indo aqui para a questão 33 agora Segundo a ISO 27002 A gestão de continuidade de negócios Tem por objetivo não permitir a interrupção das atividades do negócio E proteger os Letra A Processos de manutenção de sistemas críticos Contra efeitos de falhas ou desastres significativos E assegurar sua retomada no menor tempo possível Letra B Serviços táticos de TI Contra efeitos de falhas ou desastres significativos E assegurar sua retomada no menor tempo possível Letra C Processos de log e auditoria contra efeitos de falhas ou desastres significativos E assegurar sua retomada imediatamente Letra D Processos críticos contra efeitos de falhas ou desastres significativos E assegurar sua retomada em tempo hábil se for o caso Letra E Proteger os processos da cadeia de valor de TI Contra efeitos de falhas ou desastres significativos E assegurar a sua retomada em até uma hora após o incidente Ok Aqui o texto é muito semelhante a todas as alternativas Nós temos que ter a ideia exata do qual é o objetivo da gestão da continuidade Justamente para conseguir responder com clareza aqui a questão Porque a gente só tem essa forma para responder Conhecer ou ter realmente memorizado, digamos assim, todo o texto da norma Para você saber exatamente qual é o texto aqui que está correto Que foi copiado da norma, certo? Mas não precisa, a gente está totalmente memorizado Basta a gente conhecer o objetivo A gente sabe que o objetivo não é retornar em uma hora ou duas É botar dentro da necessidade A gente sabe que o que tem que retomar O que você tem que manter aqui Para esse tipo de falhas graves Não é só a manutenção dos sistemas críticos Não é só isso Não só os processos de logro de auditoria Certo? Não é só os serviços táticos de TI Então é o que, na verdade, Fernando? É o que está escrito aqui na letra D de dados Essa é a resposta Processos críticos contra efeitos de falhas ou desastres significativos É assegurar a sua retomada em tempo alto Certo? Então é a letra D de dados E por que está dizendo se for o caso? Porque se for o caso, realmente você ter a parada Com algum desastre significativo Com alguma falha significativa Desastrosa Então quando parar, você tem que ter a sua estrutura de retorno Para retomar o mais rápido possível Mas vamos lá na gestão da continuidade Sessão 14 Na 14.1, na categoria dos aspectos de continuidade Ligados à segurança da informação A gente tem lá Para comprovar que a D realmente está correta Nós temos dentro do objetivo Não permitir interrupção das atividades do negócio E proteger os processos críticos Contra efeitos de falhas ou desastres significativos E assegurar a sua retomada em tempo alto Se for o caso É justamente o texto que estava lá Na letra D O restante do texto que está aqui no início Fazia parte da própria pergunta da questão Ok? 34. Na ISO 27001 Um processo de comparar o risco estimado Com critérios de riscos pré-definidos Para determinar a importância do risco É o processo de A. Analisar riscos B. Avaliar riscos C. Gerir riscos D. Estimar risco residual E. Prever riscos Ok. Aqui a definição foi de letra B de bola Avaliar riscos Se algum de vocês Que está fazendo nesse momento Essa questão aqui comigo Se confundiu Pode ter se confundido Provavelmente com a letra A Analisar riscos Mas quem está fazendo há um bom tempo Questões de gestão de segurança Acompanhando o assunto Provavelmente não se atrapalhou não Foi direto aqui na letra B É a avaliação de risco Fazer essa comparação Certo? Com tudo que já foi planejado antes E não análise de riscos Esta definição aqui de avaliação de risco A gente pode pegar na própria Definição que está lá na norma Olha lá Vamos nos termos de definições Na 27001 Conferir Pronto Análise de riscos É uma forma de você Colher Identificar quais são os riscos As fontes de risco Ameaça Fazer tudo aquilo que a gente Vem passando aqui Quando a gente Resolveu a questão de 27005 Nos modos anteriores A análise de risco Ela está Envolvida no início do processo Para justamente Você ter conhecimento dos riscos As suas causas E dentro dessa análise Você fazer o mapeamento De todos os riscos Fazer o mapeamento Justamente Das probabilidades de ocorrerem E na avaliação de riscos Nós vamos fazer A comparação deles Com critérios que foram Pré-definidos Justamente Para poder Definir Quais aqueles riscos Que devem ser tratados ou não Para quando chegar No plano de tratamento De riscos Planejar Na implementação Do SGSI Você poder fazer Tanto o planejamento Do tratamento desse risco Como fazer a própria implementação Desse tratamento adequado Ou seja Você tratar realmente O que for Importante O que for realmente Aqueles riscos Quais você Definir O que O prejuízo É bem impactante Você precisa investir No tratamento deles Compensa você investir Isso é possível Porque você fez O impacto dos potenciais problemas E a prioridade das ações preventivas Deve ser determinada Com base Dos resultados Do Letra A Cronograma do plano De ações preventivas Letra B Parecer de aviabilidade De ações preventivas Letra C Plano de gestão Do conhecimento Letra D Análise E avaliação de riscos Letra E Avaliação Da capacitação Da equipe Ok Então a questão Está perguntando Em que vai ser baseado As ações preventivas Isso aqui está no texto Da norma E eu gosto de questões Com o Oeste E apesar de não ser Muito difícil Ela vai Confundir justamente O candidato Que estudou pouco Como assim Estudou pouco? Por quê? Ora Quem estudou pouco Vai justamente Ser induzido A marcar O A O B Porque fala De cronograma De plano de ações preventivas Parecer de aviabilidade Não é nada disso As ações preventivas Com tudo isso Que está deixado Aqui no texto Que foi tirado Da norma De você realmente Fazer o que Vale a pena O que foi usar Apropriado Os impactos Potenciais Tomar essas ações Você tem que fazer Isso tudo dentro De bom senso E esse bom senso Você chegou à conclusão Desde o início Do processo De gestão de risco Quando está fazendo Análise E avaliação De riscos Ora É baseado Em todas Essas conclusões Que As suas exerções Preventivas Devem estar Fundamentadas Para poder Serem Atualizadas E enfim Preventadas Posteriormente Vamos ver isso Então na ação preventiva Lá na nova Na melhoria Do SGSI 8.3 Olha lá Nós temos Ação preventiva A organização Deve determinar Ações Para eliminar As causas De não Comunidade Potenciais Com os requisitos Do SGSI De forma A evitar Sua ocorrência Aí vem a parte Do texto E depois Lá no final Outra parte Do texto Que foram Onde foram Baseadas Nessa questão As ações preventivas Devem ser Apropriadas Devem ser apropriadas Os impactos Dos potenciais Problemas Ok É a primeira Parte aqui Da questão E a segunda A questão A gente encontra Lá embaixo Depois Todos os itens Aqui Nestas Requisitos Que são mapeados Como diretriz Para ações preventivas E temos Lá no final A prioridade De ações preventivas Deve ser Determinada Com base Nos resultados Da análise E avaliação De risco É isso Que a questão Estava perguntando É a segunda Parte Letra D De dados Sem medo Ok Era isso A questão Assim A gente chega Ao final Da primeira aula Aqui De questões Exato Nós temos Mais algumas Questões Para fazer A lá Oito A lá Nove A lá Dez Até Daqui a pouco Então Aguardo vocês Para a gente Matar Esse módulo Com as Quinze Últimas Questões Da Banca Exato Um abraço